M. Manutenção Oi, eu sou a Ludi e esse é o Cachos de A a Z. Hoje a gente vai falar sobre manutenção do cabelo cacheado. E você ia pensando que era só fazer rotina capilar e tava tudo certo, né? Não, senhora. Na rotina capilar, os cuidados que a gente tem na rotina capilar são pra construir a saúde do nosso cabelo. Se o cabelo tá muito danificado, a gente vai passar a tornar esse cabelo saudável. Mas existem também cuidados de manutenção que são pra manter esse cabelo saudável. Ele tem que continuar saudável, entende? E é justamente isso que eu vou te ensinar no vídeo de hoje. Então se você gostou do tema, já clica no joinha, compartilha esse vídeo com uma amiga e vambora descobrir quais são esses cuidados de manutenção que o seu cabelo precisa. A nossa listinha de manutenção tem 5 itens e é importante falar que um item complementa o outro. Então é importante sim que você faça todos eles, mas não são difíceis, tá? São coisas que a maioria delas a gente leva um longo período pra ter que fazer de novo. Então são coisas periódicas e que são simples de fazer também. Então bora começar. Item número 1 pode parecer um pouquinho complicado, então presta muita atenção aqui pra você entender. E eu já vou te explicar tudo também, então se não vai ficar dúvida. É você evitar ter mais day afters do que o máximo de day afters saudáveis que o seu cabelo consegue ter. E o que é que é isso? Seu cabelo pode ter 5 day afters? Pode. Você vai ficar 5 dias sem lavar o cabelo e tá tudo certo. Você pode ter 7, 8, 10? Pode, só você não lavar o cabelo que você vai conseguir ter. Mas a questão é, como é que o seu cabelo vai estar nesses dias? Ele vai estar saudável? Como é que ele vai estar? Ele vai estar cheio de nós? Ele vai estar embaraçando cada dia a mais? Isso é saudável pro seu cabelo? E é isso que eu quero que você entenda. Quando você conhece o seu cabelo, você entende os limites dele. E esse item número 1 da lista de manutenção envolve muito mais disciplina do que qualquer outra coisa. Porque ele não é tão fácil. Eu vou te dizer que é o item mais difícil de todos os outros da lista. Porque envolve muito disciplina mesmo. Então você precisa ser muito certa naquilo que você quer pro seu cabelo pra manter ele saudável em relação aos day afters. Por exemplo, o meu cabelo, o máximo de day afters saudáveis que ele consegue ter são 2. E como que eu descobri isso? Testando. Vendo como que o meu cabelo reagia quando eu deixava 3, quando eu deixava 2, quando eu deixava 4. E aí eu entendi que quando eu deixo 2 day afters, o meu cabelo fica muito mais fácil de cuidar na próxima rotina capilar. Então na próxima rotina capilar, eu consigo desembaraçar o meu cabelo com mais facilidade. Quanto mais day afters você tem, mais difícil vai ser de você desembaraçar o seu cabelo na próxima rotina capilar. Então é importante você entender isso também, porque se por exemplo, o seu cabelo, o máximo de day afters saudáveis que ele consegue ter são 3. Mas você deixa sim. Aí o seu cabelo vai ficar muito mais difícil de desembaraçar. E na hora de desembaraçar ele, você vai quebrar ele muito mais. E aí você vai danificando o seu cabelo e a saúde dele vai indo embora. Então, todos aqueles cuidados, aqueles tratamentos que você tava tendo pro seu cabelo ficar mais saudável, vai embora porque ele vai ficando mais difícil de desembaraçar. E você tá ultrapassando o limite dele, então vai acabar que você vai prejudicar o seu cabelo sem nem saber, entendeu? Então é importante que você faça esse teste. Deixe o seu cabelo com 4 day afters. Aí na próxima rotina capilar, você vê como é que ele vai estar pra desembaraçar. Aí na próxima vez, você deixa 2. E aí você vê como é que vai estar. Dessa forma, você vai descobrir o máximo de day afters que o seu cabelo consegue ter, se mantendo saudável. E aí você respeitando esse limite, você vai ver como isso vai fazer diferença na saúde do seu cabelo, vai manter ele muito mais saudável e a quebra do seu cabelo vai diminuir absurdamente. Isso faz muita diferença mesmo. O item número 2 da nossa lista de manutenção é você deixar o seu cabelo respirar por no mínimo 24 horas, uma vez a cada 2 meses. Eu ia colocar aqui uma vez por mês, mas eu ia ser injusta com vocês, porque eu faço isso uma vez a cada 2 meses e pra mim já é o suficiente. Então assim, se você quiser fazer isso uma vez por mês, melhor ainda pro seu cabelo. Mas no mínimo, uma vez a cada 2 meses, você deixar o seu cabelo respirar por um dia inteiro, por 24 horas. E o que é que é isso? Você lavar o seu cabelo, fazer aquele tratamento, cuidar do seu cabelo direitinho e não fazer finalização. Não usar produto de finalizar, não usar creme, não usar gel, não usar óleo, não usar nada. Deixar o seu cabelo secar sozinho, natural, sem influência de produto nenhum. E aí você vai deixar o seu cabelo respirar. É interessante também, porque essa é uma experiência legal. Então você consegue ver o seu cabelo como ele realmente é. Então assim, gente, é muito legal. Tanto externamente, porque você vai conseguir se ver assim com o seu cabelo realmente natural, da forma que ele é. Isso é uma experiência muito bacana. E também internamente pros fios do seu cabelo. Porque você vai deixar o seu fio respirar, sabe? Ele vai conseguir estar ali sem influência de produto nenhum. Então é realmente um descanso que a gente dá pro nosso cabelo. Dos produtos que a gente usa e tudo mais. Então isso é muito importante a gente fazer também. E também é sim um cuidado de manutenção pro nosso cabelo. O item de manutenção número 3 é não prender o cabelo molhado. E deixar ele preso, claro, né? Porque talvez você pode lavar o seu cabelo e prender ele ali pra fazer a finalização. Tudo bem. Eu tô falando de você estar com o seu cabelo molhado, prender ele e deixar ele preso. Fazer um coque com o seu cabelo molhado e ficar o dia inteiro. Ou prender, fazer um rabo de cavalo com o seu cabelo molhado. Isso é muito prejudicial pro cabelo. Porque o cabelo pode quebrar muito mais. Quando você faz um rabo de cavalo e seu cabelo tá molhado, aquela parte onde a buchinha tá prendendo ele ali, é muito mais... Com o tempo, você fazendo isso, você vai perceber que aquela parte vai começar a quebrar. Então, você fragiliza muito o fio do seu cabelo quando você faz isso. Então, é importante que você não prenda o seu cabelo e deixe ele preso quando ele tá molhado. O item número 4 de manutenção é fazer um tratamento umectante pelo menos uma vez por mês. E esse tratamento umectante pode ser uma umectação em si, que é uma umectação que você passa o óleo no seu cabelo e deixa o óleo agir ali. Ou pode ser um tratamento umectante. Que, na minha opinião, é muito mais fácil. Então, talvez, levando em consideração a sua rotina, o seu tempo, assim, talvez seja mais aplicável pra você um tratamento umectante, que pode ser você pegar esse óleo, misturar no tratamento que você vai usar de hidratação, um creme de hidratação ou um creme de nutrição, potencializar esse produto com esse óleo e usar no seu cabelo normalmente. Também é um tratamento umectante. Então, é muito importante que você faça isso pelo menos uma vez por mês. E o item número 5 é cortar as pontinhas periodicamente. E esse periodicamente varia de cabelo pra cabelo, sim. Mas você vai precisar entender qual que é esse tempo pro seu cabelo. Geralmente, são de 3 em 3 meses ou de 6 em 6 meses. Então, depende muito de como é o crescimento do seu cabelo. Depende muito de como você expõe o seu cabelo a temperaturas altas ou a poluição. como o seu cabelo é exposto, sabe? Porque, geralmente, se o seu cabelo é mais exposto, ele vai precisar ter um corte de 3 em 3 meses, um período mais curto. Agora, se o seu cabelo não é tão exposto, se você não faz chapinha, não usa secador, se você não expõe o seu cabelo muito à poluição e tal, seu cabelo não é tão prejudicado, aí você, geralmente, nesses casos de 6 em 6 meses, vai ser o suficiente pro seu cabelo. Mas, em todos os casos, se o seu cabelo é danificado, se o seu cabelo não é danificado, se o seu cabelo é muito exposto, se o seu cabelo não é muito exposto, se o seu cabelo é saudável, se o seu cabelo não é saudável, em todos os casos, é importante fazer sempre um corte periódico das pontinhas, tirar aquelas pontinhas mais antigas, porque, pensa, o seu cabelo, ele começou a crescer, beleza, foi crescendo, foi crescendo, então, a parte da ponta é a parte mais velha do seu cabelo. Essa parte da raiz aqui é a parte mais novinha, e essa parte aqui é a parte mais antiga do nosso cabelo. Então, ela vai ser a parte mais danificada, é a parte que ela tá mais tempo aqui, né, sendo exposta, é a parte que a gente lava mais tempo, se você usa chapinha, é a parte que você usa chapinha mais tempo, são as pontas do seu cabelo, é a parte mais antiga que tá aqui no seu cabelo. Então, é sempre importante a gente ir renovando esse cabelo, e a gente faz isso cortando as pontinhas. Dessa forma, a gente tira pontas duplas, tira aquela parte de ressecamento muito extremo, que geralmente é nas pontas do cabelo, e dessa forma a gente renova o nosso cabelo. Eu quero saber de você, qual desses cinco cuidados de manutenção, você mais costuma fazer no seu cabelo? Me conta aqui qual deles você mais gostou, ou qual deles você vai passar a fazer. Eu vou ler todos os comentários, e a participação de vocês é muito importante. Eu quero saber muito, se você tá gostando desse tipo de vídeo também, se você tá acompanhando todos os episódios do Cachos de AZ, e se você já compartilhou um dos episódios com uma amiga sua, tá? Me conta aqui nos comentários que eu vou ler todos eles. Se você gostou do episódio de hoje, clica no joinha pro YouTube entregar esse vídeo pra mais pessoas. Imagina como o seu joinha vai fazer diferença, porque o YouTube vai entender que esse vídeo é relevante, vai entregar ele pra outras pessoas, e outras pessoas vão ser ajudadas através de um clique que você deu. Então, isso é muito importante também, tá bom? Não se esqueça de me acompanhar lá no Instagram, pra gente ficar bem mais juntinha por lá. E também se inscreva aqui no canal, e ative as notificações, pra não perder nenhum dos próximos episódios do Cachos de AZ. E eu te vejo aqui amanhã, às 18 horas. Um beijo, e tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho